Sport 10 está terminando, mas antes de terminar tem as tradicionais dicas e o pessoal muito empolgado em fazer atividade física. E o Sport 10 vai dar um alerta aí com relação à vestimenta e aos calçados. Você está começando agora? Tá bom, você está correndo de que forma? Usando que roupa? Tem que ser uma roupa leve para facilitar a transpiração, um tênis adequado para amenizar os impactos. Não vá começar só na alegria não, tem que ser tudo certinho aí. Orientação de um profissional de educação física é importantíssimo. Não seja um aventureiro. O Sport é muito bom, mas ele tem que ter acompanhamento, senão o tiro sai pela culata, tenha certeza disso. E para isso você tem academias credenciadas com profissionais especializados aí, tá bom? E não esqueça também dos exames médicos que são importantíssimos para que aí sim você esteja fazendo de forma correta a sua atividade física. Tá bom? Esta é a dica do Sport 10. O Sport 10 está ficando por aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até lá.